Toda vez que eu lavo meu cabelo, eu tinha que finalizar ele, porque senão ele não ficava do jeitinho que eu gosto. Eu sempre gostei do meu cabelo bem liso, lambido. E foi indo nessa que eu deixei meu cabelo muito queimado e bem ralinho. Bom, depois de pesquisar bastante, eu postei um produto que deixasse meu cabelo sempre lisinho, depois que eu lavasse ele, eu não precisava se finalizar. Bom, eu achei que seria a solução para os meus problemas. Até porque eu queria algo que facilitasse a minha vida no dia a dia. E agora eu vou mostrar pra vocês como está o meu cabelo atualmente usando esse produto. Sim, gente, meu cabelo está assim e ele fica assim toda vez que eu lavo ele. E eu não preciso usar nenhuma fonte de calor para deixar ele lisinho desse jeito. Foi a melhor escolha que eu fiz pro meu cabelo, foi começar a usar a Fioterapia. Ela conseguiu me entregar um liso perfeito, facilitou a minha vida no dia a dia. Hoje eu consigo ter um cabelo bonito, mesmo usando química nele. Lembrando que esse produto que eu uso, que é a Fioterapia, não contém formal, ele não afina o frio. Não tem cheiro forte, você mesmo consegue aplicar, a aplicação é super fácil. E se você não nasce com o cabelo liso e gosta de ter o cabelo sempre lisinho, gente, eu indico sim você fazer uma progressiva. E é óbvio que eu vou indicar a Fioterapia, que é o produto que eu uso no meu cabelo pra deixar ele do jeito que vocês estão vendo aí no vídeo.